As próteses da marca francesa PIP poderão ter causado cancro a cerca de 20 mulheres francesas. Estas próteses lançaram a polémica dos implantes mamários e vamos tentar perceber, com o meu primeiro convidado de hoje, se um implante mamário é ou não seguro para a saúde e quais os riscos que podem existir. Tenho comigo o Dr. José Amarante, professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e diretor do Hospital da Boa Nova. Muito boa tarde, Sr. Doutor. Muito bem-vindo ao consultório do Porto Canal. As próteses da marca PIP lançaram a polémica à volta deste assunto dos implantes mamários. Afinal, as próteses são ou não seguras? Existem riscos para a saúde? Não. As próteses são seguras. Há um background já muito grande de prótese. Eu, por exemplo, conto este tipo de doente a quem pôs próteses há 21 anos e há um recuo muito maior. Há estudos muito bem feitos em que, por exemplo, comparam as senhoras que põem próteses mamárias e o risco de cancro da mama. E, efetivamente, não há um risco acrescido, por exemplo, de cancro da mama. Por contrário, embora não seja muito significativo, mas a verdade é que há uma redução até do risco, embora isso, como lhe digo, não seja verdadeiramente significativo. A verdade é que, e se temos a certeza, não há aumento do risco de cancro da mama se o silicone e se as próteses forem, sobretudo, se forem próteses de qualidade. Portanto, não poderemos, estamos a ter uma relação entre cancro da mama e próteses. De maneira nenhuma. Nos Estados Unidos, como sabe, o padrão da imagem corporal, a mama é maior e, ao contrário da Europa, em que nós reduzimos mais mamas, nos Estados Unidos aumenta-se a mama. Portanto, são milhares e milhares de doentes que têm já um recuo, há estudos que têm recuos há 30, 40 anos, e que não têm risco nenhum. Mas, como é lógico, as próteses, tal como os carros, etc., têm evoluído do ponto de vista tecnológico. A biotecnologia é hoje um negócio em todo o mundo e o silicone é exatamente uma das áreas que está em grande progresso e que tem vindo a ser melhorado. Porquê que estas próteses da marca PIP são nocivas para a saúde? Fala-se que têm uma composição química prejudicial. É verdade, Sr. Doutor? Eu não sei. O que dizem é que a própria fábrica PIP tinha uma parte visível, legal, em que cumpria todos os requisitos e, depois, tinha uma outra parte, onde também fazia próteses, que não cumpriu os requisitos. Portanto, o que eu tenho lido é que, efetivamente, o silicone não era puro e, portanto... Era silicone industrial. Era silicone industrial. Mas o que é que é o silicone industrial e o silicone medicinal? Existem aqui dois tipos de silicone. Exato. Quanto mais puro é o silicone... O silicone é a substância que existe no mundo natural que menos reação de corpo estranho dá, porque o grande problema é a interação corpo, nosso corpo, nosso organismo, com o produto. E, de facto, o silicone é o melhor material. Ele só não se usa em próteses cardíacas porque ele é poroso, digamos assim, e permitia a calcificação e daria problemas. Mas o silicone está usado em todo o lado. Agora, o silicone tem vindo a evoluir e há silicone consoante a espessura, há silicone líquido, silicone em gel, mais espesso, menos espesso e até silicone duro. É por isso que as próteses revestem um silicone, que é um silicone que é em gel, que é para dar a consistência de mama, e aí o interior tem que ser um silicone puro. Quanto mais puro, melhor, menos reação dá, menos interação com o organismo tem, menos provocará lesões. Se o silicone ou o colácio estiver dentro não for silicone, eu devo dizer que houve próteses até cheias com óleo de soja. Houve várias experiências. Aliás, as primeiras próteses eram cheias apenas com soro, só que ao toque não tinham um toque tão bom como silicone. Portanto, o problema é o que está no envelope, lá dentro. E, portanto, se tiver silicone, por exemplo, infectado, tem risco de infectar. Se tiver silicone com alguns produtos cancerígenos, tem risco de provocar lesões cancerígenas. Não é o silicone propriamente dito. É se o silicone estiver entinado, digamos assim, com esses produtos. E existem no mercado próteses que podem ter esse tipo de produtos, Sr. Doutor? Não. O que nós sabemos é que, mesmo a marca PIP, eu pessoalmente nunca usei, melhor, eu usei há 30 anos, quando trabalhei em França, que os franceses, como sabem, utilizam muitos produtos pessoais lá, feitos na França, mas eu nunca usei, praticamente, próteses dessa marca, mas os meus colegas que usavam, usavam-no convencidos que, de facto, as próteses correspondiam, há várias marcas, muitas marcas, que correspondiam a um padrão de qualidade. Eu conheço, ao longo dos anos, apareceram aqui próteses, sei lá, havia umas próteses brasileiras, esquece-se, assim, pegava-se nelas e viam que não tinham qualidade. A marca PIP, teoricamente, era uma marca credível. E, portanto, tão credível como as outras. Não era nem mais barata, era ligeiramente mais barata que as americanas, mas não era uma questão de preço, porque elas eram o preço de todas as próteses europeias. Portanto, os meus colegas que usavam, usaram-no na convicção que tinham um produto, que estavam a usar um produto, que tinha passado seguro, que tinha passado todas as barreiras dos produtos que se utilizam em medicina humana, e, portanto, que era um produto seguro. O que não aconteceu. O que, por visto, não aconteceu. O que é que nos garante? Que as próteses que são usadas hoje em dia, senhor doutor, sejam seguras. Ou não iremos daqui a uns anos perceber que determinadas próteses que estão a ser usadas neste momento podem ter riscos para a saúde? É uma questão que se põe. Desde já, as próteses têm um número, têm um lote, têm duas ou alguma das próteses, ou uma parte das próteses já vêm até com um cartão de identidade para que o doente saiba ao longo da vida que tipo de prótese, qual era o lote, etc. Esse risco existe, certamente, como existe o risco de comprar gato polébora de outras coisas, não é? Em boa verdade, a informação que eu tenho é que houve aqui uma aldravice, digamos assim, do fabricante. E, portanto, por um lado, quando era inspecionado as coisas estavam bem, e por trás, nas traseiras, digamos, da fábrica havia outra fábrica. Isso não é possível garantir. Não há padrões. Por exemplo, a FDA, nos Estados Unidos, faz algum controle disso, e penso que cá na Alemanha também se faz. Portanto, nós acreditamos que se faz. Agora, se pelo meio dessas próteses vêm algumas que não passaram, ou que são feitas à sua capa, entre aspas, não é fácil nós detectarmos. Mas está a dizer-nos que é possível isso acontecer. Eu não consigo perceber, é difícil saber, quando se compra, seja o que for, se o conteúdo foi adulterado ou não. Apesar de tudo, eu acho que a grande questão aqui é o conteúdo e não o exterior. E, com sinceridade, eu acho que também está a ser feita uma... Estou alertar, eu não faço mais nada, se não recebem as doentes muito assustadas. Eu ouvi a coisa que digo, olha, eu essa marca nunca usei. Mas eu acho que está numa campanha demasiado agressiva. Isto não é novo, porque aqui há 10 anos as próteses pararam todas, porque havia também uma moratória dizendo que as próteses causavam risco. Só eram utilizadas e autorizadas em reconstrução mamária pós-câncer. O que é estranho. Seram autorizadas para reconstruir mamas para o câncer, porque é que não eram autorizadas para aumentar a mama. E, de facto, durante um ano os cirurgiões plásticos do mundo pararam, foram estudadas e depois foram desbloqueadas. O que aconteceu nessa altura, penso eu e o que acontece, é que, como a senhora verá, às vezes diz-se mal do medicamento para promover outro e isto é um negócio de milhões, sobretudo nos Estados Unidos. Por exemplo, essas próteses PIP, que vêm há pouco tempo na América Latina, são vendidas em grande escala na América Latina. Isto é mesmo um negócio de milhões. E, portanto, não sabemos os interesses que tem aqui por trás de tudo isto. Sra. Sra., tratando-se de um negócio, existem também neste aspecto das próteses mamárias vários tipos de preços. Porquê é que os preços variam tanto? Porquê é que uma prótese pode custar numa determinada clínica, por exemplo, 2 mil euros e noutra pode custar 7 ou 8? É assim, o negócio é sobretudo de quem produz as próteses. Nós, os cirurgiões plásticos, introduzimos as próteses. Elas são vendidas praticamente ao mesmo preço, tirando-se alguém que tem um volume muito grande de meter próteses, certamente que terá um preço ligeiramente melhor. Mas não são muito diferentes. Agora, os preços variam nas clínicas e nos hospitais, no local em que se mete. Mas isso tem a ver com outra coisa, com o risco. Se for operada num hospital que tem cuidados intensivos, que tem bloco operatório, que tem enfermagem 24 horas, que tem um médico lá, certamente fica mais caro do que se meter umas próteses num consultório. Porque os gastos de enfermagem, de médicos, de equipamento, é muito maior, mas também é mais seguro. Doutor, mas não é verdade que existem próteses mais baratas do que outras em função da qualidade? Porque, como eu disse, algumas têm melhor qualidade, são mais caras do que outras. Existem com pequenas variações. As americanas são mais caras. Provavelmente porque vêm da América, provavelmente porque são importadas diretamente da América. Nas europeias, inclusivamente essa marca PIP, o valor, o preço é praticamente o mesmo. Não há grandes flutuações. Portanto, a única defesa que existe, penso eu das americanas, é que, provavelmente, a importação as torna bastante mais caras. Porque, às outras, o valor é praticamente o mesmo. Não há, assim, uma flutuação muito grande que justifique utilizar PIP ou utilizar outra marca qualquer. Mas a mulher que deseja, por exemplo, colocar uns implantes mamários, deve desconfiar quando o preço é baixo ou muito acessível? Assim, deve desconfiar, não por causa das próteses, porque o valor das próteses é o mesmo. Agora, certamente, que se fizer, desculpa a expressão, não vão de escada a puser as próteses, e há quem faça em mão de escada, ou que não seja cirurgião plástico, deve desconfiar, porque tudo custa dinheiro, ter cuidados intensivos, ter um bom bloco, etc. Mas eu devo lhe dizer que há situações mais graves que estas próteses, inclusivamente em Portugal. Ou havia pessoas que injetavam diretamente silicone líquido, isto é, sem estar naquela cápsula. E isso, e simplesmente chegavam à beira da mama, injetavam e aumentavam. Faziam muito isso em transexuais. Isso, de facto, é um grande risco. É muito mais simples, é uma injeção num produto. Isso pode-se fazer em qualquer lado. E essa injeção direta pode causar cancro? Essa injeção direta pode causar cancro e causar outros problemas, drenagem linfática, etc., etc., de ir para os cangos. Eu já agora, a propósito do cancro, há aqui duas coisas que eu ouvi aqui em Portugal, que puseram cerca de 3 mil próteses e que havia 3 ou 4 registradas que reventaram. Eu não acho um alô muito elevado. Acontece. Eu, por exemplo, há dias, tinha uma pessoa que puse há 15 anos uma prótese, estava tudo bem, lá falei na prótese. O senhor não se lembra, mas lembra-se que a primeira prótese reventou. Não é normal, mas pode acontecer. Pode acontecer. Há uma percentagem de 5%. Seja na PIP, seja na Mecânica, que são as americanas, na MENTO, que também é americana, seja em qual for. Há, como em tudo, pode haver um defeito, digamos, de fabrico, e é mais ou menos à volta de 5%. Bom, 3 ou 4 próteses que reventaram em Portugal em tantas, com franqueza, não me parece ser assim um valor exagerado. O número de cancos que está a medir, para, em França, era a prótese que se punha. Provavelmente, em mulheres, se comparar o mesmo número de mulheres que puseram prótese com um número igual e com o mesmo grupo etário de mulheres que não puseram prótese, o número de cancos é, provavelmente, maior. Pelas informações que chegam, do número de cancos que estão detectados com doentes que têm prótese. Se nós comparamos em séries de senhoras da mesma idade, o canco da mama, como sabe, é hoje muito frequente. Portanto, não é, eu não sei o volume, mas assim, feitas as contas de uma forma simples, não me parece ser um valor tão exagerado, porque é evidente que quem põe uma prótese tem que fazer um rastreio mamário, tem que, na mesma, fazer mamografia... Com que frequência? Uma frequência maior? Não, a mesma frequência. Só tenho que dizer ao radiologistas, olha, eu tenho aqui uma prótese mamária. E aí sim, se a prótese estiver perfurada, devem substituir. Seja PIP, seja MENTOR, seja o que for. E através de nenhum exame é possível saber se a prótese está furada ou não. Com ecografia, praticamente, é detectável. Eu, esta doente com quem eu estava a falar ontem, dizia-me eu, se eu estou a detectar logo que ela tinha furado, porque esvazia, de certo modo. Portanto, a forma desaparece. Mas a ecografia de teta é uma das coisas que os radiologistas fazem. Ao fazer a pesquisa de câncer da mama, que é habitual na idade de uma senhora, ao longo dos anos, ele também vê lá a prótese e vê se ela está perfurada, se não está perfurada. Se estiver perfurada, aí nessa altura, que eu acho que devia ter sido orientada um bocado esta campanha para aí, ok, se tiver uma prótese PIP, procure o seu médico e, sobretudo, faça um exame, vê se está perfurada ou não. Então, se estiver perfurada, venha substituir a prótese. Se não estiver perfurada, do meu ponto de vista, só uma opinião diferente, porque eu, como lhe digo, também não sei bem o conteúdo que lá estava dentro, mas à partida, se estiver tudo dentro de uma cápsula, dentro de um envelope, à partida não vejo necessidade de uma vigilância mais apertada com essa marca, mas a mim parece-me que bastará uma vigilância mais apertada e, no caso de perfurar, ok, de romper, substituir a prótese. Sr. Doutor, existem próteses vitalícias? As próteses são vitalícias. Algumas destas próteses têm garantia vitalícia. Têm mesmo garantia vitalícia. Mesmo se forem, se romperem, o próprio fabricante substitui a prótese. A maior parte delas. Mas havia a teoria de que uma prótese mamária, ao fim de 20 anos, deve ser substituída. Isto é verdade? Deve ser substituída se a doente for operada, por outra razão. Porque, como lhe disse há pouco, a tecnologia do silicone, a tecnologia das próteses, mudou muito nos últimos anos. Isto está a mudar e daqui por 5 anos vai mudar ainda mais. Portanto, ser operada só porque a prótese tem 20 anos não vale a pena. É um erro. Eu tenho doentes há muitos mais anos e estão bem. Portanto, se por qualquer motivo, ao fim de 20 anos, a mama envelhece, fica caída, etc., é preciso rejuvenescer a mama, aí a doente vai ser operada e, já que está a ser operada, mete uma prótese com tecnologia moderna. Mas partir para uma cirurgia só porque tem uma prótese há 20 anos não é necessário, não vale a pena, desde que ela não esteja perfurada. Sim. Doutor, para as mulheres que, em Portugal, colocaram próteses mamárias, que conselho é que pode deixar? Lhes devem consultar um especialista? Quem pôs próteses mamárias em Portugal deve consultar, deve fazer o seu rastreio mamário normal, saber se a prótese está perfurada ou não, e se estiver perfurada, procurar o seu médico. Em todo caso, por uma questão de segurança, tentar saber que marca de prótese é que foi introduzida, porque, como lhe digo, se for pipa deve ter uma vigilância, ou deve estar mais preocupada, numa vigilância mais apertada. No fundo, é ser seguida, que não precisa ser seguida pelo cirurgião plástica, basta ser seguida pelo médico de família, por quem faz o programa de rastreio de câncer da mama. Porque, durante essa vigilância de rastreio de câncer da mama, obrigatoriamente vai ver se tem lá prótese. E, normalmente, ela vê-se muito bem a perfuração. Se tiver dificuldades, há ainda um exame ainda mais sofisticado, que é uma ressonância que diz, de certeza, se a prótese está perfurada ou não. Sr. Doutor, estamos a falar de uma grande porcentagem, pensou, de mulheres muito jovens. O rastreio do câncer da mama faz-se, geralmente, a partir dos 45 anos, a não ser que existam antecedentes, portanto, fatores de risco. As mulheres mais jovens devem fazer, ou têm necessariamente que fazer essa vigilância? Devem fazer, não têm, obrigatoriamente, mas devem fazer uma ecografia que é um exame inocente, porque a mamografia traz algumas radiações. A ecografia, não. É um exame perfeitamente inocuo. E, portanto, deve fazer, uma vez por ano, dois em dois anos, deve fazer. Porque a ideia é que, quando mete uma hipótese mamária de uma doente, se esqueça do cirurgião plástico. E que se esqueça da cirurgia. Que faça uma vida normal e que esqueça a cirurgia, a cirurgião plástica, o hospital, que esqueça tudo. E faça uma vida perfeitamente normal. Agora, se fizeram, de dois em dois anos, uma ecografia, que é um exame inocuo, como eu disse, está a fazer bem e está mesmo, também como se sabe, cada vez mais o câncer da mama não é aos 40 anos. Começa a aparecer em gente muito jovem. Eu já reconstruí mamas a gente com 21 anos, a senhores com 21 anos. Portanto, cada vez mais o câncer da mama é mais precoce. E, portanto, devem-se fazer os exames de vigilância, quer se tenham próteses mamárias ou não. Quer não tenha. Com a próteses mamária, o radiologista vai dizer se pode estar bem, se não está. E, portanto, de uma canjadada, como diz o povo, marcam-se os dois coelhos, faz-se o controle do câncer da mama. É um bom motivo para o fazer. E, ao mesmo tempo, vê-se o estado da próteses mamária. Muito bem. Doutor José Amarante, agradeço as suas explicações. Foi um prazer ter connosco. Muito obrigada por ter vindo ao consultório de hoje. E agora é a altura de seguirmos em frente neste...